Deus está aqui nesse momento Sua presença é real e meu bem Pregue sua vida, seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você O prazer é teu, eu o prazer Volta de novo, pastor, glória a Deus Vai dar certo, não Jesus É que Ele me ajuda Deus está aqui nesse momento Sua presença é real e meu bem Pregue sua vida, seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar No teu sofrimento, amor Ele é o autor da fé Do princípio ao fim De todo o seu cabelo E ainda se brilhar Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se brilhar E ainda se brilhar Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Seja o autor do seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Venha a alegria Pois Deus é a dor Não te deixa sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar Para aliviar O meu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim De todo o seu cabelo E ainda se brilhar Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se brilhar Noites traiçoeiras E ainda se brilhar Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo